Marçal e vocês estão de parabéns, realmente foi algo inacreditável, as eleições terminaram agora o primeiro turno, agora estamos indo para o segundo turno, vários lugares teremos agora o segundo turno, outros lugares aconteceu no primeiro turno, mas nós temos que parabenizar o trabalho que o Marçal fez, o trabalho que você, que apoiou o Marçal, discordando de alguns pontos ou do outro, mas vocês fizeram esse trabalho e vocês conseguiram, o Pablo Marçal sem dinheiro, sem nenhuma ajuda, sem nada do seu lado, ele conseguiu quase passar para o segundo turno, eu sei que muitas pessoas que não são inscritas no meu canal, então são pessoas que caem de paraquedas, ficavam dizendo, Marçal vai ganhar no primeiro turno, nós sabíamos que não tinha como ninguém ganhar no primeiro turno, e você que segue o meu canal, você sabe disso, que seria uma eleição muito disputada, e seria exatamente isso, o Boulos passaria, e aí seria o Marçal ou o Nunes, mas seria muito apertado, seria difícil de você saber quem que passaria, essa é a realidade, mas só do fato do Marçal ser uma pessoa completamente desconhecida e chegar tão próximo, já é algo que você olha e fala assim, caramba cara, realmente foi um fenômeno, eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui da Ana Paula, falando um pouco de algo muito interessante, e o vídeo do Pablo Marçal falando sobre, talvez, o apoio ao Nunes e continuar na luta, o que vocês acham disso aí, então vamos lá, sem muito lero, lero, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilha aí com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, Telegram, nós precisamos vencer, nós temos uma luta, aí a luta não acabou, a luta ela continua, então vamos continuar com isso, e se você quiser nos ajudar, aqui você pode dar um valeu, eu respondo todos os valeus, valeu é uma forma de você dar um superchat no vídeo gravado, você valeu um real, dois reais, cem reais, o que você puder ajudar, e eu vou responder sua pergunta de todos que derem o valeu, e muito obrigado pela sua ajuda. Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero, lero, aqui o vídeo da Ana Paula, e logo venho com o vídeo do Marçal, vamos lá, olha só o que a Ana Paula fala aqui, eu quero lhe trazer um ponto interessantíssimo nesse momento, vamos lá. Nada disso. O que impressiona muito é o que você estava falando, né, Lacombe, esse movimento todo que o Pablo Marçal fez, gostem ou não, ele conseguiu mobilizar um número de pessoas muito grande, agora eu estava vendo ali, ele tem mais de um milhão de votos, então, claro que esses votos entre Boulos e Nunes, a grande maioria desses votos devem migrar exatamente para o Ricardo Nunes, né, já que Boulos é, eu não falo nem que é da esquerda, é da extrema, extrema esquerda, extrema esquerda de invadir sua casa, de tomar sua propriedade privada, cartilha da extrema esquerda mesmo, marxista, com toda a sua genética e cadeia de DNA. Então, Lacombe, a única coisa que eu confesso que eu fiquei bastante assustada, eu digo assustada no sentido do debate público, em relação ao nome do Pablo Marçal, foi o ódio a Pablo Marçal e o amor a Pablo Marçal, eu fiquei assim um pouco assustada, confesso, porque nós estávamos diante de outras coisas acontecendo no mundo e acho que as coisas não são excludentes, você falar de eleição municipal em São Paulo ou do fenômeno Pablo Marçal, isso não exclui de você falar de outras coisas, nós estamos aí às portas de... Aqui, Ana Paula, eu coloco um ponto muito bom, né, primeiro, o Pablo Marçal é um fenômeno, nós temos que concordar com isso, goste do Pablo Marçal ou não, ele é um fenômeno, uma pessoa que conseguiu mais de um milhão de votos, uma pessoa que ficou perto do Boulos, que nós sabemos que foi o deputado federal mais votado em São Paulo, e do Nunes, com todo o apoio do Bolsonaro, então ele é um fenômeno, isso aí são fatos, não é um achismo, é fato, tá? E outro ponto que ela bota aqui é a surpresa dela, de um Marçal, ele ter uma paixão pelo Marçal e um ódio ao Marçal, né, as pessoas estão apaixonadas e odeiam, são duas coisas ruins, essa paixão é ruim e o ódio também é ruim, nós precisamos apoiar os nossos candidatos, trabalhar para os nossos candidatos, mas não precisamos tê-los como deuses, entendeu? E não precisamos odiá-los, porque como eu sempre falei para vocês, nós teríamos um segundo turno. Falei para você faz tempo, eu sei que algumas pessoas brigam comigo, porque elas não entendem política, elas entendem, é o achismo, é a vontade dela que fosse no primeiro turno. Mesma coisa eu falei do Rio de Janeiro, cansei de falar para vocês que no Rio de Janeiro, infelizmente, não teríamos segundo turno. Então, o que acontece? Então, nós temos que sair desse negócio, desse amor e esse ódio, e nós temos que ter um pé no chão, entendeu? Eu acho que isso é importante. E aqui, o Marçal, ele dá uma entrevista, e ela foi muito interessante, e eu quero botar essa entrevista aqui para você. Segura aí, escuta, vamos fazer análise aqui de toda a fala do Marçal, porque é interessante o que ele fala, vamos lá. A eleição de São Paulo, para mim foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25 do 5, nessa disputa, já estavam todos fechados, desde outubro do ano passado, todas as campanhas, e quando a gente entrou, a gente... Você viu, já estava tudo fechado, aquela coisa que eu expliquei para você, por que o Bolsonaro escolheu o Nunes? O Marçal não existia, então o Bolsonaro tinha Boulos ou Nunes. Então, a luta do Bolsonaro era para derrotar o Boulos, e a única forma de derrotar o Boulos era escolher alguém que não era um direito à raiz, que não é aceito em São Paulo, e alguém ali que é o Nunes, no caso, um centrão ali que todos nós sabemos que é de esquerda. Então, a gente apoiou o Nunes, botamos um vice que é direito à raiz, e fizemos alguns acordos, porque, cara, a realidade, pessoal, nós não temos a maioria. Então, nós precisamos usar o centrão, e para derrotar o Boulos, nós precisávamos fazer isso. O Marçal não existia, como ele mesmo falou, ele veio depois. Ele veio depois. Então, os acordos já tinham sido feitos. Bolsonaro já tinha acordado, já tinha feito esse acordo, não podia mudar. As pessoas precisam entender essas coisas. Vamos lá. A gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje, a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente um terço do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo. E eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público. Nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem esse dinheiro público. Sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal. Sem apoio de grandes lideranças políticas. Ao contrário, os quatro principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E, além disso, eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Para mim, uma decisão completamente desproporcional. Mais de 20 milhões de seguidores. Mas eu entendo. Também tive a segunda conta derrubada. Apesar dela não estar demonstrando perigo, porque, pelo episódio, a própria Meta derrubou a postagem. E eu não insisti em descobrir nada. Assim como a própria Meta também falou da outra vez que não tinha justificativa pelas políticas da rede social. A primeira ter sido derrubada. Mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em três horas e meia. 1.1 milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. Aqui, pessoal, nós temos que parar e analisar também isso aqui. Então, ele está cobertamente. Ele está certo. As pessoas que apoiaram o Marçal, vocês estão de parabéns. Vocês fizeram um bom trabalho. Vocês fizeram um trabalho inacreditável. Ninguém podia acreditar que vocês chegariam tão longe. Então, foi um trabalho muito bem feito. É um trabalho que muitas pessoas começam a estudar para poder tentar implementar esse trabalho futuramente. Sem dúvida. O que foi feito com o Marçal foi injusto. Tirar rede social da pessoa. É uma censura total. Todo mundo sabe disso. Como eu falei, mesmo aquela situação do laudo falso, tinha que ter derrubado o laudo e não o perfil da pessoa. Aquilo ali é censura prévia. Então, ele está falando aqui e é verdade. Então, vocês têm que estar de cabeça erguida. Você que apoiou o Marçal. Vocês fizeram um trabalho muito bom. O Marçal, 1,7 milhões de votos. Ficou, cara, bem pertinho do Boulos. O Boulos ficou com 29,06. Ele ficou com 28,14. Ou seja, muito próximo mesmo. Então, eu acho que tem que sair de cabeça erguida por esse trabalho sem apoio de ninguém. Cara, é uma coisa histórica que aconteceu no Brasil. Isso é algo histórico. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico a esse resultado, a vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso, o eleitorado. Parabéns ao Boulos, porque a diferença entre ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na zona leste. Foi bem forte. Olha, temos que agradecer ao Pablo pela hombridade de você perder uma eleição. E você vai lá e parabeniza aqueles que venceram. Mostrou hombridade. Temos que dizer, isso aí é bacana. Muito bem colocado. E, mais uma vez, parabéns às pessoas que fizeram todo esse apoio. E parabéns às pessoas que também fizeram a campanha do Nunes. Parabéns às pessoas que ficaram junto com o Tarcísio aí. E, infelizmente, também o pessoal do Boulos. Como eu falei para vocês, São Paulo é uma cidade de esquerda. Já falei para vocês diversas vezes. Infelizmente, as pessoas misturam sentimentos com lógicas, sentimentos com pesquisas. E viram essa salada de fruta. Como eu bem expliquei para você, desde quando começou as eleições, que São Paulo era de esquerda e Boulos estaria no segundo turno. E ele está. Então, isso aí é fato. Acertei mais uma vez, né? Para você ir para a zona norte, para a zona leste, oeste, principalmente do sul. A zona sul, onde muitas pessoas viraram voto ali para a gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação contra só desses dois candidatos com dinheiro público. Esses tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, você imagina, 7 milhões de doação contra 100 milhões de dinheiro público. É um negócio fora tudo que eu já falei. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram. A maior parte dos doadores vieram de outras cidades. O brasileiro, ele acredita no que eu carrego. E eu não vou desistir disso nunca. Então, foi uma honra defender a vontade de vocês. E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir a política. Sou alguém que não depende disso, mas... Para o futuro que eu espero do Brasil, eu preciso entrar nisso para... Para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas. Nas principais pesquisas, nos últimos dias e horas, eu estava entre 22% e 26%. E na apuração, a gente alcançou um resultado maior. Então, a gente cresceu nessas últimas horas para 22,14%. E eu estou muito feliz por isso. 28,14%. 28,14%. Então, parabéns aos vereadores eleitos. Alguns amigos aí foram eleitos. Estou muito feliz por isso. Vou apoiar, a partir desse exato momento, todos os candidatos a prefeito que estão lutando contra o comunismo no Brasil. Apesar de ser piada para alguns, para mim não é essa praga que veio para a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Contem com o meu apoio. Eu quero lutar por um Brasil melhor. Eu vi que eu consegui ajudar a impulsionar um candidato ali em Goiânia. De última hora, eu gravei um vídeo que eu senti no coração de mandar para ele. Ele acabou em primeiro. A Cristina, em Curitiba também, ela conseguiu ir para o segundo turno. Agora eu vou dar uma acelerada em alguns candidatos que precisam de ajuda para a gente ter essa vitória aí. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas. Porque, afinal de contas, o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Aos meus eleitores, não baixem a cabeça. Fizemos a campanha mais extraordinária da história, política recente aí do Brasil. E, não sei se vocês viram, muita gente se levantando contra, por conta de ciúmes do dinheiro público. Muita gente se levantando contra, por conta de ciúme eleitoral. Outras pessoas levantando por conta espiritual. Então, foram muitos ataques e eu não consigo esconder a minha alegria em ver tanta gente. É tão difícil ganhar um voto na urna. Vocês não têm noção quem nunca se candidatou. As pessoas, elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de mundo. Eu, para deputado federal, tive 243 mil votos e falei para todos eles. Eu vou carregar isso aqui. Então, da minha parte, eu não vou desistir. E quero deixar bem claro que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Eu fui o primeiro brasileiro a ver isso. E eu vou investir. Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje, eu vou servir do mesmo jeito. Eu vou estimular pessoas boas a irem para a política. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muito, muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão. E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. O Leandro! Aqui ele fala bem, né? Ele teve uma humildade para falar o que aconteceu. Realmente, eles têm que estar de parabéns. Parabenizo todas as pessoas que participaram da campanha. Os grupos gerentes do Marçal. O pessoal da equipe do Marçal. Parabéns. Fizeram um bom trabalho. Conseguiram chegar num número inalcançável. Uma coisa inacreditável. Aqui ele fala que, pelo jeito, vai apoiar o Ricardo Nunes. Aqui ele vai falar um pouquinho mais. Vou botar o vídeo mais à frente para você ver. E ele fala mais uma vez que eu cheguei na última hora. Ele fala mais uma vez que eu cheguei na última hora. Ou seja, quando ele chegou, o Bolsonaro já tinha resolvido a situação de São Paulo. Você tem um bolos. Então, você precisava eliminar o bolos. Então, muitas pessoas, infelizmente, não estão entendendo isso. Que a visão do Bolsonaro foi eliminar o bolos do jogo. E o Marçal chegou depois. Essa foi a grande verdade. E aqui ele fala em apoiar o Ricardo Nunes. O senhor disse que eu sinto que o Ricardo Nunes considere algumas das suas propostas. Isso pode ser lido como uma sinalização de eventual apoio? Você vai apoiar ele no segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Está nítido que ele pegou muito pesado com a minha pessoa. Foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa ou de carregar raiva. Eu fui tudo ou nada com todos eles. Pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulis como o próprio Ricardo. Olha, aqui, claro que o Pablo Marçal pegou muito mais pesado com o Boulis do que com o Nunes do que eles pegaram com ele. O Pablo Marçal falou até da família dos candidatos. E nenhum candidato falou da família dele. Nenhum candidato foi nessa área. Que você sabe, no meu canal, a gente nunca vai na família das pessoas. A gente sempre... A gente fala da pessoa, das ideias. O Pablo Marçal foi na família. Então, isso aqui, não. Todo mundo atacou todo mundo. Aquilo ali virou um rinho de guerra. Foi uma coisa, assim, muito ruim. Até mesmo o Pablo Marçal, ele fala que aprendeu muito e na próxima vez não faria esse tipo de ataque. E aqui ele diz, olha, se o Ricardo Nunes concordar com algumas coisas, eu vou apoiá-lo. Bom, não temos opção, pessoal. Foi o que eu falei pra vocês. Vocês gostavam do Marçal? Tudo bem. Mas, chegando no segundo turno, nós temos que lutar contra o Boulos. Eu falei pra você que eu apoiaria o Marçal no meu canal se no segundo turno fosse o Marçal e Boulos. Sem problema nenhum. Eu faria campanha no meu canal pra isso. E eu tenho a certeza que a maioria de vocês que são inteligentes e são de direito também farão. Só que, do lado do Marçal, você tem os intervencionistas. Você tem os esquerdistas também, que estavam do lado do Marçal. Esses vão apoiar o Boulos, obviamente. Mas eu acho que o Nunes vai ganhar essas eleições. Eu acho que ele é o favorito pra ganhar essas eleições. Mas nós não podemos entrar de sapato alto, que já ganhou. Não, não. Nós temos que trabalhar muito, porque São Paulo tem essa tendência à esquerda. Como o Nunes é um cara de esquerda e o Boulos é um cara de extrema esquerda, eu vejo o Nunes favorito. Mas precisamos trabalhar pra isso, né? Precisamos trabalhar. Vamos terminar o vídeo aqui. Mas, pelo bem comum, ele entendendo sobre... Ele já sabe que, da minha parte, eu não preciso de carga, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização pra rodar, né? Porque o empreendedorismo liberta. Fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entende em contato com ele? Eu mandei uma mensagem pra ele dando os parabéns. Pra ele... Respondeu o futuro, Pabllo? Eu não vi a mensagem. O que é o seu futuro, Pabllo? Meu futuro é o seguinte, eu sou servo do povo. Se fosse pra ser... Tem gente que... Cada um cria uma teoria, né? O Marcel quer poder que ele não tem. Todo poder que um político tem, eu tenho. E se eu não tiver, eu posso patrocinar um político. Eu que sou um homem bem-sucedido, o que eu quero é fazer pessoas boas entrarem na política. Olha, um aviso pro Marçal, né? Se o Marçal seguisse o meu canal, ele... Eu acho que ele teria aprendido umas coisas sobre a política. E mais uma dica que eu vou dar pro Marçal aqui é... Cara, sai do Brasil, cara. Sai do Brasil. Você tá sendo perseguido no Brasil. O Alexandre Moraes vai fazer maldade com a sua família, com você. Então você sai do Brasil, cara. Pega o seu dinheiro, pega o seu avião, sai do Brasil. Porque você agora tá na mira do ditador. E isso aí, cara, pode fazer da sua vida um inferno. Olha a vida do velhinho da Hang. Que ele tem muito mais dinheiro do que o Pablo Marçal. O cara foi com a vida quase destruída por causa de nada. O cara não fez nada de errado. Absolutamente nada. Então a dica que eu dou pro Pablo Marçal é sumir do Brasil. Essa é a melhor coisa que ele poderia fazer, né? E fazer campanha de outros países, tentar ajudar as pessoas de outros países. Pode ajudar o povo brasileiro como a gente faz. Todo mundo que é membro aqui do meu canal, a gente pega todo esse dinheiro que é doado dos membros e nós doamos para crianças em Natal. Ou seja, eu nos Estados Unidos consigo, claramente, eu sou um cara pobre, eu tenho um canal pequeno. Mas o pouco que a gente faz, a gente consegue ajudar muitas crianças pobres no Brasil. Então, aqui você conseguiria ajudar também o Brasil, tá? Então, Deus abençoe a todos vocês. O próximo vídeo que eu vou fazer é um vídeo falando sobre uma fala do Rodrigo Constantino, tá? O erro de Rodrigo Constantino e seus ataques a Bolsonaro e Tarcísio. Então, é um vídeo muito importante. Eu gostaria que vocês assistissem e queria a sua opinião sobre esse vídeo do Constantino, tá? Seria legal eu ouvir a sua opinião. Se você quiser ajudar, tá aqui o valeu. Dá um valeu pra gente aí que eu vou responder a todo mundo. E às 15 horas, você tem nesse canal aqui, Fábio Tom, uma live pra você. Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vamos lutar pra tirar o bolo de São Paulo e eleger a direita no Brasil inteiro. Tchau, tchau, galera. Um abraço.